Oi meus amores do YouTube! Hoje estou aqui para falar para vocês sobre uma infinidade de balas que tem aqui de colágeno, de produto de colágeno, como eu já havia feito um vídeo de vitaminas para vocês. Então eu resolvi fazer mais um vídeo sobre uma curiosidade também que tem aqui, que é muito interessante. E também tem balas de colágeno, eu sei, no Brasil, só que essa tem um diferencial que eu gostaria de estar mostrando para vocês, que eu amo de paixão, é uma delícia essas balas. E eu vou estar mostrando para vocês e provando para vocês verem, tá ok? Então a primeira delas é essa daqui, ela não é só, ela não contém só colágeno, pessoal. Essa bala aqui, ela contém vitamina C e vitamina B e essa daqui é de frutas vermelhas e ela tem 4.500 miligramas. Cada bala contém de colágeno e vitaminas, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tem um cheiro maravilhoso, ela é azedinha, sabe? Porque contém a vitamina, sabe? Sabe aquele sabor de vitamina C, assim, meio cítrico? Mas é uma delícia mesmo, gente. Aí ela vem nesse pacotinho assim, olha, para vocês verem. Ela lembra um pouco fruta seca, assim, olhando assim, mas não é. Ela é bem massinha, meio gelatinosa, sabe? Em formato de coração. E agora eu vou experimentar para vocês verem. E aqui dentro fica as vitaminas. Esse recheiozinho que vocês estão vendo aqui, que faz aquele ardidinho, aquele azedinho, né? Isalar na boca. É uma delícia, pessoal. Amo essas balas. Aí tem a próxima, que é de babosa. Que também é muito usada aqui para a saúde, né? Nos iogurtes, bebidas. Aí tem a bala também de babosa, que não poderia faltar. Aloe vera, como todo mundo fala, né? Essa também tem as mesmas substâncias, as mesmas vitaminas. E eu vou abrir para vocês verem. Meia ruim de abriu essa daqui. Aí, a mesma coisa. Olha. Essa daqui já é mais docinha assim, não é tão cítrica quanto a outra. Aí, verdinha. Meu recheiozinho. Azedinha também. Muito bom. Deixa eu fechar o lance aqui. Eu vou pegar mais um para vocês verem. Que é essa daqui. Essa já tem 6 mil miligramas. Já é um pouco mais forte. Que é de romã. Que também é muito usado para estética, beleza, aqui no Japão. E eu vou mostrar para vocês agora. Olha o quanto que vem nesse pacote, gente. E elas são muito fortes mesmo, sabe? Não são aquelas balas fraquinhas, não. Olha, em formato de romãzinha. Que lindinha, né? Essa já não é tão gostosa, mas ela exala um cheiro maravilhoso. E a próxima... Essa não é tão colágeno assim, sabe? Ela tem tipo um... Uma colágeno por dentro e por fora. Ela é tipo, vamos dizer assim... Meio empedrada, sabe? Olha. Gente, olha que gracinha esse pacote. E ela é de pêssego. Bem nesse tanto aqui dentro, olha. Também é uma delícia. Eu vou morder para vocês verem. Geralmente eu coloco toda na boca. Uma delícia. Muito boa. Quem está aqui no Japão e tiver a oportunidade de experimentar vai perceber que é uma delícia. Agora, infelizmente, quem está morando no Brasil é só por sites mesmo que é possível comprar. Ou se tiver alguém que esteja vendendo por aí, né? Não sei se vendem aí no Brasil essas balas. Mas é uma delícia. É uma maravilha para pele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dessa curiosidade que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, dá um like aí. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, tá ok? Beijos. Fiquem com Deus. Até a próxima. E bye bye.